Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo, tudo que... Um modpack do Minecraft muito incrível, que tudo que a gente grafita, tudo que a gente faz aqui no jogo, é aleatório, literalmente tudo, velho. Então, pensa comigo, velho, eu tô jogando Minecraft com modpack, assim, um mod, um mod, mano, é um mod que faz isso, um modpack incrível, que tem muita coisa legal, como vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tem muito item diferente, muita coisa legal, muita coisa nova, tem coisa aqui de diamante preto, mano, olha que incrível, velho. Então, cara, literalmente que esse modpack tem muita coisa diferente, muita coisa épica. E o que que vai acontecer? Literalmente tudo que a gente grafitar é aleatório, tudo que a gente grafitar vem item diferente. Então, vamos supor, se a gente grafitar um peitoral de ferro, provavelmente não vai vir o peitoral de ferro. Eu ainda não estudei muito esse mod, não aprendi muito, então vou aprender junto com vocês. Cara, pode ser que se torne uma série isso aqui, meio que aleatória no canal, meio que tipo assim, de vídeos, meio que aleatório, como se fosse o HC e tudo mais. Mas se vocês curtem mesmo, dá um like, que é muito importante, fechou? Ó, 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 três vídeos por dia, onze da manhã, uma e meia, sete da noite. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, chegamos a dois milhões e quinhentos mil inscritos, muito obrigado. E agora vamos chegar a três milhões. Então se inscreve aí se você for novo. E por sorte, a gente teve a sorte... Eita, pera, tá muito alto. A gente teve a sorte de cair numa vila, cara. Sim, eu acabei de abrir o modpack, tanto é que o som tá todo, né, alto e tudo mais. A única coisa que eu configurei foi algumas coisinhas, FPS e tudo mais, né. Cara, lembrando a vocês que esse modpack tem, aparentemente, ser um pouco leve. Porque não tá travando tanto, por mais que é uma versão 1.2.2, né. Acho que os únicos... E tá sempre fine, viu. E as únicas travadas que vai dar, eu acho, é por causa que tá meio que coisando o modpack, né. Bom, como vocês sabem, todo manicote vanilla com mod indiferente, a gente tem que literalmente pegar madeira. Então, vamos pegar muita madeira. Caraca, tá um bicho feliz. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai daqui. Mano, mano. Sai fora. Uh, 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 uh. Isso aqui não é um lobo normal, gente. É um cachorro. Vira-lato isso aqui. Pera. Ai, meu Deus. Nossa. Uh, acho que eu senti uma coisa meio diferente. Eu matei o cara e dropou uma cerca. Tá, o cara não, né. O lobo. Mas tudo bem. Tá, eu tô sentindo uma coisa aqui um pouco diferente. Aquele modpack, um pouco meio que divertida. Mas vamos pegar muita madeira aqui. Vamos ficar fights, né, mano. Ficar muito toppers. Então, tudo aqui é aleatório, galera. Volto a lembrar vocês. Então, tudo que a gente craftar é aleatório. Acho que sem ser a crafting table, né. Agora que a gente vai ver isso aqui. Uh, cara. Eu acho que ferrou, cara. Porque eu quero saber como que eu vou conseguir craftar stick. Tá ligado? Puts grila, velho. É tudo literalmente aleatório, guys. Então, já podem imaginar as loucuras que vai acontecer aqui, né. Tá, ferrou. Ok. Eu quero fazer um teste. Eu quero fazer uma espada. Como que eu vou fazer uma espada? A gente vem aqui. Ah, o machado faz com isso aqui, ó. Boa. Tá. Eu quero ver como que eu faço. Tipo, stick. Mano. Stick. O quê? Com isso aqui? Aqui, stick. Pera. Eu vou pesquisar. Stick. Calma. Aqui... Ué. Eu não consigo saber o crafting. Options. Inventor. Recipe mode. Óbvio, né. Uh, globe. World. Que recipe mode também. Clica aqui. É, cara. A gente não consegue ver os crafting. A gente tem que literalmente se ferrar. Blueberries. Calma. Aqui. Uh! Dá um upgrade. Mano, esse modpack é incrível. Ah, véi. Que bom que tem pra gente ver o crafting, né? Isso é ótimo. Porta. Ah, é. Temos porta. Pelo menos isso. A gente tem que fazer uma casa e a gente tem porta. Então a gente tem que ficar meio ligeiro aqui, cara. Nas coisas do modpack. Porque é tudo aleatório. Como eu falei pra vocês. Então a coisa aqui vai ficar louca. Mano, eu tô amando gravar esse vídeo, véi. Eu tô muito feliz, viu? É muito incrível. Tá. O que eu vou fazer? Pra mim ter ferro eu preciso dessa aqui, ó. Blue. Alguma coisa. Aquela é um pouco mais azulzinha, mano. Uma azul meio assim. Não. Não. Não é nenhum desses, véi. Tá. Temos dirt. Ok. Dirt não. Dirt não é importante pra gente. A gente precisa aprender como é que faz uma espada. Como é que faz as coisas e tudo mais. Um barco a gente faz com um bloco e não sei o quê. Ah, mano. Ó. Ah, mas isso aqui é difícil fazer. Tá. Stick. Eu preciso muito saber como é que a gente faz stick, véi. Só esses itens aqui tem meio que o recipe deles, mano. Pra gente meio que ter uma base de início, eu acho. Só que a única coisa meio sem sentido é porque, tipo assim... Ah, é muito complicado a gente... Tô pegando todas as flores pra gente ver qual que é qual. É muito complicado a gente fazer stick, mano. Fazer espada. Então a gente precisa, literalmente, mano, aprender muito sobre os craftings, véi. Então vamos estudar bastante isso aqui. Cara, esse aqui não dá nada. Esse aqui não dá nada. Esse aqui dá light gray. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Ah, dá... Sei lá. Corante. O ender chest patch. Que isso? Um patch? Ué. Caraca, consegui um ender chest patch. Legal. Um baú ambulante comigo. Muito fera. Tá. Um barco. Isso é legal. Tá. Não quero upgrade agora. Ah, nada disso. Isso me dá umbram slab. Pega isso. Vai aqui ver alguma coisa. Book. Ah, isso. Nada. Ovo. Nada. Isso. Nada. Calma que eu tô testando as paradas aqui. Nada. E fechou, véi. Ok. Tá. Com slab, o que a gente pode fazer com slab, cara? Eu não faço a mínima ideia. Mano, eu tô muito triste porque eu preciso encontrar a maldita flor. Eita. Calma. Eu preciso encontrar a maldita flor que é essa aqui, ó. Blue Bells. Essa aqui, mano. Não é possível, véi. Não é essa, Sr. Pedro. Ó. Caraca. Tem umas coisas muito loucas aqui, véi. Tá pegando tudo. Tá. Eu preciso encontrar essa Blue Bells que vai nos dar a porcaria de ferro. E ferro a gente consegue tentar, sei lá, fazer uma armadura, alguma coisa tipo assim. Não sei se eu vou conseguir. Mas se eu conseguir vai ser a melhor coisa do mundo. Sai, bicho. Ai, pumba. É o Timão Zelakeys. É o Pumba. Gente do céu. Para. Eu não tenho item. Bota o barco, pirata. Uh, uh. Uh. Meu Deus do céu. É tudo atrás de mim, cara. Mano. Eu tô muito ferrado. Muito ferrado. Ah, tem o cachorro do demônio ali, véi. Ai, meu Deus. Ah, ele vai me dropar stick. Não. Não dropou stick. Sempre dropa. Por que que não dropou agora? Quando que era pro barco, não dropava stick, mano. Tá, pera. Ai, meu Deus. Tudo quer me matar aqui, véi. Se eu não pegar os itens rápido, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Blue, não sei o que. Apareça comigo, por favor. Pera, pera. Meu Deus, meu Deus. Eu tenho que pegar todas as coisas certas aqui o mais rápido possível. Meu Jesus Cristo. Tem uma caverna aqui. Tem uma cama com tudo. Oh, achamos um abrigo. Mano. Perfeito. Achamos um abrigo. Tá. Tudo que for inútil, eu tô guardando aqui de volta. Porque são coisas que não vai ser legais pra gente agora. Red flower. Não sei o que que é isso. Não quero. O quê? Mood brick. Não, não quero. Pera. Pera. Tá. Todas essas plantas que eu peguei agora foram inúteis pra mim. Ok. Cenoura aqui. E, cara, a gente tem que aprender alguma coisa que faz tique. Alguma coisa que faz as coisas diferentes pra nós aqui também. Tá. Picareta. Picareta seria uma coisa legal que a gente tem, né, mano? Mas a gente não tem nada, velho. E o mais legal é que a gente... Vamos botar uma ovelha pra ver o que pode vir? Pera. Calma. Boa. Oh, lá vem uma yellow wool. Uma ovelha branca. É possível isso? Boa. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Fechou. Só comida que nos adiantou o lado. Velho, esse modpack é incrível. A gente tem que se virar nos 30 pra conseguir fazer os itens todos, velho. É literalmente isso, mano. E caraca, tio. Isso aqui não é ela. Ah, como que é isso? Tá. Dark blue. Porta. Iron nugget não dá. Cara, eu tô ficando chateado porque eu tô tentando aprender. Caraca, com bloco de platino você faz lã. É tão estranho assim mesmo. A gente precisa saber fazer as coisas, cara. Sério. Piquete. Não dá. Tudo você canta ela. Olha isso. Eu não mostro os crafting. Esse mod é muito difícil. Meu Deus. Alguém. Uma luz. Uma luz. Eu preciso de ferro, mano. Mas também não adianta nada. Se eu tiver o ferro, eu não tenho stick. Eu tô muito ferrado. Literalmente. Eu duro que eu tô... Mano, já sei o que eu vou fazer. Calma. Aqui. Eu vou facilitar um pouco as minhas coisas. Tá? As minhas coisas. Que é o seguinte, mano. Tu... Não é que... Calma. Acho que eu vou fazer cagada. Ou não. Não. Não vou fazer cagada, não. Pera. Cara, cadê aquele bagulho que a gente consegue ver as coisas? Acho que é aqui. Display name. Item demand. Não é aqui. Não é aqui. Deixa quieto, mano. Não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Word. Inventory. É, não. Não sei. Tá. O negócio aqui mostra os itens, tá ligado? O que a gente pega e tal. Esse aqui não é o maldito blue. Sei lá o que. Tá. Vimos que isso é complicado. Ah, legal. Uma armadura de cavalo com cana de açúcar. Como se eu tivesse um cavalo. Mano. De verdade. Esse modpack é muito louco, velho. Mas é muito difícil. Porque a gente é tudo aleatório. Literalmente. Então a gente tem que tomar cuidado pra caramba aqui, velho. O único problema que eu falo pra vocês é o seguinte, velho. Eu necessito de, tipo, uma picareta ou uma espada, pelo menos, pra começar o jogo de verdade, velho. Porque senão ferrou pra gente, mano. É sério. Mano, você deve estar muito puto nos comentários, porque eu já peguei isso aqui 300 vezes. Mas eu tenho o que fazer, galera. É tudo igual, mano. E, tipo, o que é isso? Pressure plate, mano. Boa. O que é isso, mano? Ai, Jesus. Que da hora. Mas eu não quero aquilo. Eu preciso descobrir... Iron God. Pera aí. Por que tá aparecendo um iron? Tá. Por que agora eu não consigo aprender os crafting? Eu acho que eu... Aperto algum botão aquela hora que ferrou tudo. Mas tudo bem. A gente arruma isso depois. Ah... Purple me dá o quê? Don't door. Porta. Me deu porta. Como se eu precisasse de porta. Nesse momento, meu filho. Peixe. Nada. Tem um bicho ali. Que coisa feia. Ah, tá aparecendo aqui, ó. Ó. Se a gente tiver uma cama disso... Isso, dá isso. Então tá. O ferro a gente precisa disso aqui, ó. Oitê, não sei o quê. Mas a gente também pode ter isso. Blue bells. Tudo que é azul quebra. Vai, dance. Não é possível, mano. Nada. Mano, é muito difícil encontrar isso. Ai, meu Deus. Tem uma danjão aqui. Alguma coisa. E os bichos chatos. Tá. Pera. Baú. Bauzinho. Baú do Pepe. Nada de bom aqui. Cara, eu tô me sentindo perigoso. Eu tô me sentindo, sei lá. Ameaçado de morte. Nesse game aqui. Juro. Mano. Eu tô preocupado demais. Nada. Nada. Oh, God. Oh, God. Um Creeper. Tá. Tentei matar o Creeper, não deu muito certo. Nada. Caraca, tio. Eu não vou encontrar essa maldita flor. Ah! Tem um porco aqui. Quem é a pessoa minha? Não. Tá vendo coisas. Opa. Isso aqui me dá dano. Ai. É veneno. Caraca. Tá. Galera, eu não faço a mínima ideia, mano, do que a gente pode fazer aqui. Em quesito de pool de stick, a gente não consegue fazer. Tá ligado? Mano, é muito difícil fazer as coisas. Juro. Eu tô impressionando. Mano, eu tô muito impressionado com isso. É mesmo, é? Mas é isso, galera. Eu acho que a gente tem que meio que aprender um pouco mais desse modpack aqui. Porque é tudo muito aleatório, cara. A gente não consegue nem craftar um stick. Ou até mesmo nem nada. A gente... Sei lá, velho. É muito louco. E se eu fazer o seguinte? Pegar dois disso aqui e fazer isso aqui. Ou botar isso? Não sei. Literalmente, isso aqui é um upgrade de alguma coisa. Então, com madeira, a gente não consegue fazer as coisas. Nem com slab, provavelmente. Nem com esse porco. Me matando. Porco pumba, maldito cão. Meu Deus, ele é muito forte. Nossa. Sai. Nossa, eu preferi o porco antigo. Tá, tudo bem. A gente morreu porco. Bom, mas eu acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo pra gente aprender tudo mais juntos e tal. Dá um joinha que é muito importante. Lembrando que tudo que a gente pegar nesse modpack é muito importante pra gente, galera. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas, beleza? E... Ó, com stick, mano. Mas como que faz stick? Como que faz stick, cara? Seguir com isso aqui, a gente consegue fazer machado. Então, tudo bem. Bom, mas é isso, galera. Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui. Hoje tem mais um vídeo. 7 horas da noite e 11 horas teve vídeo. Falou. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau.